Amigos do Porta Jato, 24 horas, boa noite, 8 horas em ponto, como sempre, né? A gente tem procurado, sei lá, pela pontualidade, que você merece que a gente seja o melhor possível. O convidado de hoje já tá aqui ao meu lado, é o César Augusto, que eu conheci como César da Transpiali, um cara 100%, gente fina, educada, valoriza os amigos e gosta de valorizar em vida. E eu tenho um hábito, que eu também tenho, é de guardar fotos aqui, eu sou parido por arquivo fotográfico. É coisa que a gente conversa a partir de agora. Meu amigo César, tudo bom, meu irmão? Foi um prazer, rapaz, muito obrigado por esse belo convite, viu? Meu amigo, a gratidão é nossa por você ter aceitado esse papo com a gente. Meu amigo César, como eu disse, conheci o César da Transpiali, mas o César da Transpiali é de Floriano, é de Qualcidade? Perfeitamente, eu sou de Floriano, nasci ali na rua, na avenida Eurípio de Aguiar, próximo ao antigo hospital Miguel Couto, que hoje é a Diocese. Pronto, muito bem. A infância toda por aqui, ou você morou fora, como foi o período de menino do César? Bom, o período de infância e adolescência fui aqui em Floriano, né? Estudei ali no grupo escolar Agrônio Parentes, lá inclusive agora mudou para o Sebrae, né? Mas ali, naquele pátio, era onde a gente jogava bola, onde a gente tinha a oportunidade de ver e jogar com grandes craques de Floriano, no intervalo, era o negócio. Então, um dos colégios que teve mais craques em Floriano foi o grupo escolar Agrônio Parentes. De lá, eu fiquei três anos lá, e aí fui para o ginásio no meio de maio. Também outra potência em termos de esporte, certo? Futebol, voo, já o meu primeiro de maio, ele era, vamos dizer assim, tinha todo tipo de esporte, por causa da diretora que gostava. Então, essa diretora, a professora Maria Helena Siqueira, ela gostava de esporte. Então, ela tinha uma equipe de alunos que praticavam todo tipo de esporte. Era futebol, vôlei, handball, salto e altura, basquete, e praticamente todos esses esportes éramos campeões. É uma pessoa que marcou a nossa vida, aquela organização. Tinha uma banda que fechava mesmo, de tão boa, de pessoas. Os próprios alunos que organizavam o futebol, o esporte, eles participavam da banda. E todos vibravam. Parecia cor militar, vibrante. A lei de barro está aplaudindo aqui, trazendo pessoas do meu estímulo, a lei de barro. Oi, a lei de barro. A lei de barro. A lei de barro. Obrigado, obrigado. Mas é o seguinte, a gente percebe hoje em dia, muitas escolas dessa época fechadas, algumas até abandonadas. E essa, eu chamo de decadência em relação ao esporte, não digo só o primeiro de maio, mas aqui antigamente tinha os jogos escolares. Como é que você avalia essa queda na qualidade de coisas tão boas como esporte? Bom, uma das decadências das nossas escolas é exatamente isso, o auto-esporte. Se você tiver os jogos e os estudantis, o que eu fico mais impressionado é porque a nossa cidade tem faculdades de educação física. Não sei. Saem muitos profissionais, mas você não vê assim aquele empenho desses profissionais para fazer, vamos dizer assim, torneios, jogos de estudantis, certo? Porque é aí onde aparecem os melhores atletas, tanto no futebol como vôlei, basquete. Então, é muito, não é difícil, é fácil, basta ter só um líder para incentivar, nós temos aqui dezenas de escolas, isso dava com certeza. E o período bom é isso agora, do 7 de setembro. Isso aí a gente já ficava na expectativa de fazer. Então, um dos motivos da nossa decadência em termos de fechar escola, porque não tem esporte, entendeu? Você participou dos tempos áureos do nosso futebol, né? Tempo de um ano. Como foi a sua participação e que avaliação você faz? Bom, a minha participação era naquele campinho, não sei se você lembra, que tinha um depósito da Coca-Cola. Hoje parece que é de outra empresa, né? Então, ali perto, ali em campo, morava o meu avô, que o nome dele era João Justino. Então, lá tinha um campo. E esse campo lá era onde a gente participava com aquela disputa agradável, né? Onde apareciam muitos craques ali. E ali foi onde eu comecei a desenvolver a minha parte esportiva com os amigos, né? E eu jogando lá, de repente, uma pessoa debaixo de uma árvore ficou observando eu jogar, né? Quando ele me viu que eu terminei, ele chegou próximo de mim e perguntou se eu tinha, vamos dizer assim, vontade de participar de um time maior, um time a partir de 17 anos. E aí, essa pessoa era o Pompé. Pompé é um dos camaradas que mais descobrem, vamos dizer assim, talentos. Primeiro, pra mim, é o Cangati. Cangati, pra mim, é o... O Cangati é quase todos os jovens da época. Por exemplo, setentão pra baixo, como eu sou setentão, passava pela Mônica Cangati. É, a gente vê hoje o cara na humildade, nem imagina a importância dele. Uma fera, viu? Acho que uma homenagem. Eu tô sempre prestando a homenagem a ele, porque... Eu sou o Cangati, um dos caras mais importantes do futebol do Floriano. E aí, o Pompé foi e me convidou, e eu fui jogar no Cruzeiro do Bosque. Não tinha nada a ver. O Cruzeiro do Bosque, por exemplo, porque eu moro aqui perto da Manguinha, e aí eu fui deslocado pra jogar lá no Cruzeiro do Bosque. E esse Cruzeiro era um timaço. Só que o nosso adversário era o Reno de Zé Manso. Tinha muito mais fama do que a gente. Mas aí, nós... Quando chegou na final, nós ganhamos do Reno de 3 a 1. E aí, um dos destaques era eu, com 17 anos. Então, eu fiquei mais conhecido, aquele negócio de futebol. Aí joguei no CRB, joguei no Estrela Futebol Clube, e joguei no... Era... Os times de rua que a gente praticava muito. Você teve praticamente todos. Todos. Inclusive, eu tinha muita habilidade, né? Então, essa habilidade... Vou contar aqui como é que eu fazia. Eu dei num quarto, um quarto grande, onde ficava, vamos dizer, cinco dos irmãos dormiam nesse quarto, mas aí de dia eu limpava ele e ficava jogando bola na parede pra ela vir e eu dominar. E essa bola, às vezes, naturalmente, eu fazia, sem deixar ela cair, eu fazia 500 vezes, cheguei a fazer mil. Então, era uma habilidade muito grande. Maravilha. Olha só, a gente, ainda lembrando os bons tempos, né? Nós tínhamos o colo de sapato, que era motivo de alegria, de orgulho. E hoje, infelizmente, é motivo de saudades. A avaliação sua do time profissional, as mudanças que aconteceram com o tempo? Bom, o Cora e Sabá foi uma grande luta do Pompé, né? Com Zé Filho, Messias, Messias nada é eletrobomba, né? Messias foi o primeiro presidente. Então, naquela época, isso era em 1990. Então, nós passamos um ano pra regularizar o Cora e Sabá. Por causa de Pompé. Sim. É uma semana, ou foi um ano todinho indo em Teresina pra regularizar. Então, nós regularizamos, né? Quando nós regularizamos, naquela época, tinham muitas empresas que estavam bem em Floriano. Inclusive, aqui eu trabalhava. E eu tinha, vamos dizer assim, a autorização da empresa pra ajudar o Cora e Sabá e eu ajudar com a equipe, com a minha participação, aquele negócio tudo. E aí fizemos uma reunião no CDL, ali na Sociedade Comercial, com todos os empresários que eu gosto de esporte. E foi empresários, prefeitos, a Câmara, foi todo mundo. Então, as empresas contribuíam com o salário mínimo, as maiores. As médias contribuíam com o meio. As que podiam ir, vamos supor hoje, 100 reais, o salário mínimo, vamos dizer, 1.300, a meio de salário mínimo, 650, 250 reais, 1.000. Então, todo foi envolvido, a sociedade de Floriano, pro Cora e Sabá. E você acredita que chegava, no dia do pagamento, a gente tinha que sair ainda pedindo os comerciantes pra ajudar a pagar a folha. Não é brincadeira. Aqueles é filho da ótica Brasil, Brasil, aerotesureiro. Aquele rapaz sofria demais. Meu Deus do céu. Não é brincadeira. É time profissional, se não se envolver a cidade toda, ficar só na mão de um, não chega a lugar nenhum. Só vai se tiver o envolvimento, principalmente da Prefeitura, da Câmara e dos empresários. Aí você pode contar que é sucesso. É o que acontece em cidades. Muito bem. Muito engajamento. Exatamente. Então, só um abraço aqui pra Yara Samia, tá dizendo aqui, boa noite, cheguei aqui e vim conferir mais uma live, o melhor portal do Piauí. Muito obrigado, minha sobrinha. Uma notícia boa. Olha só, nem sempre dá pra acompanhar algumas lives, mas toda vez que tem a oportunidade de acompanhar, sempre traz grandes ensinamentos, continue nos presenteando com as lives. Parabéns. Muito obrigado, minha sobrinha Yara, que tá interessada acompanhando a gente. Um abraço aí pra Alicira, pra Joela, pro Joel, pro time todo. Dia 29, vou estar aí na capital, fé em Deus, tá bom? Aí dessa vez fazer a visita, certo? Bom, você, como eu disse no início, conhecei-se como César da Transpiauí, uma grande empresa, e há exemplos de outras que também estão só na lembrança. Exatamente. Olha, eu tô falando de coisas que representam saudade, porque ele é um saudosista. Então, você que acompanhou o tempo de ouro dessas instituições, tanto do esporte, do futebol, propriamente, como de empresas, acompanhou também o final delas. Tipo assim, não vamos especificamente a Transpiauí, mas algumas empresas que tínhamos e perdemos, como é que você avalia? Muito embora a gente tenha recebido novas, né? Exatamente. E tem algumas que, por exemplo, a Transpiauí, ela não fechou, ela foi mudando de... Exatamente. Vamos assim, de organização, né? A desvale foi mudando de organização, né? Praticamente, eu não tô assim bem lembrado de alguma que fechou. Normalmente, ela foi mudando... Isso, foi mudando, é, certo. De, vamos assim, de organização. Mas essas... Essas empresas, elas, as antigas, elas ajudavam muito. Ajudavam muito, né? Também era um período que o país estava bem, né? É, tem que ver esses detalhes. Tem que ver esses detalhes. E a situação hoje, o nosso time de profissional deixa muito a desejar, né? É, 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 como eu falei, se a gente for é... é partir, assim, pra dizer... É, não adianta que ele não seja culpado. Não adianta, porque você tem que fazer essa união de todos, principalmente prefeitura e câmara. Se não tiver, não consegue, não consegue. Outra coisa que eu tô vendo aqui em comum do César comigo, me permitam. É claro que eu não sei na grandeza dele, né? Esse cara é um gigante. Mas, assim, o César não gosta, e eu também não, de buscar culpados pra problema. Ele busca solução. Pronto. A vida é assim. O César não gosta de culpado, né? É, 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 é. Bom, aí, você teve na Transpiauí e, 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 e outros trabalhos, para as coisas que você desceu. Aí, como foi que aconteceu? Aí, eu... Já morou fora de Floriano. Pois é, é isso que eu quero contar. Pronto. Vamos lá. Então, quando foi, é, é, em 71, em 71, já tava mais ali com, com 17, 18 anos, eu fui pra Terezinha. Porque terminei aqui o ginásio e fui pra Terezinha, pra escola técnica. Passei no concurso e fui pra lá. E lá tinha um time maço de futebol salão. E eu era do time. É. Eu tava no auge daquela novinha, magrinha, né? Ah, com todo o gás. Com todo o gás. E lá também tinha uma participação muito grande dos colégios, é, 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 o liceu, escola técnica e outros que eu não tô lembrado agora. E lá eu estudei, fiz o curso de edificações, né? Edificações. E fui convidado pra ir pro Rio de Janeiro. Chegando lá, passei um ano estudando no cursinho e aí fiz o vestibular pra Marinha, que era o, o que dava mais prático pra mim, porque além de, de, de eu estudar, eu tinha direito com salário mínimo e tinha direito a uniforme, aquele negócio todo. E pra pessoa simples, é uma das oportunidades, é um, é um degrau. Aí, entrei. E na Marinha também, no auge, eu fui pra seleção da Marinha, jogando bola, aquele negócio todo. Aí me formei em ciências náuticas pela Marinha em 77. Certo? E, é, meu primeiro emprego foi numa, numa empresa chamada Frota Oceânica, que é a, de navios, onde ela levava os produtos do Brasil pra vários países. Você ainda passou quanto tempo na Marinha? Eu passei de 75 a 80 e isso. Certo? Certo. E aí eu comecei a viajar pelo mundo. Argentina. E aí, onde a gente ia, a gente jogava bola. Nós tínhamos uma seleção dentro do, do navio. E aí, na Argentina, jogava bola. Depois da Argentina fomos pra Grécia, jogava bola. Na Itália, jogava bola. O cara é internacional. Aí fomos pro Canadá, jogamos bola lá, nosso time, Canadá, Estados Unidos, era o país que eu mais frequentava. os Estados Unidos eu devo ter ido lá umas 15 vezes. E a Itália fui três, fui pra Holanda, fui pra Alemanha, fui pra França, México. Então, andei bem. Sabe? Andei bem, aprendi muita coisa. Além do militarismo, que me ensinou muito, mas a comunidade e todos os países, cada um mais diferente do outro. Pois é, só essas suas viagens, essas suas caras diferentes, uma pessoa inteligente que nem você, com certeza, absorve muito. Muito, muito. É a melhor faculdade que tem. É a melhor faculdade. E aí reuniu todo esse acervo de conhecimento, volta pra Céu do Sul. Aí, eu vim de férias aqui, eu já tava ainda na Marinha lá, né? Quando eu cheguei aqui, aí tinha essa vaga na Transpeli. E eu, como sempre apaixonado por Floriano, fui fazer um teste. E aí eu tava fiado na coisa. O teste, eu tirei logo 10. E aí, como era um teste só de matemática, dificilmente a pessoa tirava 10. Eu tirei. Aí os caras, rapaz, quando é que você pode assumir aqui? Eu digo, agora. Aí, quando ele... Saudade danada da princesa. Aí, quando eu entrei lá, que foi... Rapaz, essa cidade aqui, não tem coisa melhor não. Aí, quando... É... É... Passei lá que o rapaz disse, porra, então já fica logo. Amanhã tu traz teus documentos e tal, aquele negócio. Quando eu penso que não chega um... Aí o gerente chega pra mim e diz, rapaz, tu... Eu não sei se tu tá sabendo, mas aqui a gente começa com um salário bem baixinho. Mas eu já tinha visto a estrutura da empresa, viu, rapaz? Aqui dentro eu vou crescer. Aí eu aceitei, um salário e meio. Eu ganhava a faixa de 15 salários na Marinha, mas não era feliz. Me permite rapidinho, olha só, tem tanta gente que exerce qualquer função pensando só no final do mês e passa 29 dias tristes. Exatamente. Trabalha triste pensando só no final do mês. Olha aqui o exemplo de desaprendimento na Franca. Exatamente. Foi eu... E me salvou porque eu tava muito, assim, triste porque eu... Lá eu ganhava muito, mas não tinha os amigos, não tinha a família por perto, aquele negócio todo. Até muito dinheiro do bolso, muito, muito, muito. Mas aí, quando eu peguei aquele um salário e meio, eu dizei, aqui que eu vou. Com um mês, não, com dois meses, ele já aumentava pra dois salários. Com três meses pra três salários, eu já fiquei no limite. Igual quem ganhava mais. Aí eu... Como é que eu vou fazer isso aqui? Aí surgiu uma oportunidade pra mim ser gerente da Honda, lá na Transpi mesmo. Aí foi onde eu ganhei dinheiro, porque era na venda de moto. Eu vendia moto como se fosse água. Período assim que moto saiu pra caramba, né? Aí foi... Aí foi... Aí foi onde eu ajudei o esporte floriano, que tudo é com dinheiro. E como eu sempre gostei de esporte, eu fazia tudo. Era fazer a team, ia buscar jogador fora, ia deixar aí, e tal, aquele negócio, teve que eu gostar daquele movimento. Era isso que eu fiz, porque... E aí, com três anos, eu fui pra ser gerente geral da Transpi. Aí, nessa brincadeira, eu passei 23 anos na Transpi. ali. Então, tinha períodos que vendiam muito carro, e a nossa comissão era muito boa, muito boa. E aí, como eu gostava do esporte, de festividades, de tudo, de carnaval, de... olha, a sua... a sua atitude em relação ao esporte e de outros empresários da época, o que aconteceu com o esporte na época e o que acontece agora, na minha opinião, é a prova de que o esporte não é gasto para o empresário, é investimento. Perfeitamente. Porque tem um retorno da divulgação do negócio, Perfeitamente. se não começar com jogos estudantis, não vai para frente. Hoje, não tem um incentivo para o jovem sair do celular, sair de festa, e tal. Não tem. Se você vai... Eu participo muito das atividades da ABB, você vai lá, só tem maioria dos veteranos. Agora que está aparecendo um jovem de... Para mim, que é jovem, 30 anos, mas não tem aquela juventude mesmo, assim, de 18, 17, porque ali é onde está toda... Na sua época, os poderes públicos somavam também. Sim, sim. Porque a própria comunidade do esporte, a gente ia atrás e motivava ele, e o nome da cidade ia lá para cima, que é uma das propagandas, a divulgação mais barata que a gente tem é o esporte. É verdade. Não é gasto, é investimento. Investimento. É impressionante. É impressionante. Se houver essa mudança de visão dos gestores, dos políticos, eu queria que você fizesse uma avaliação também das mudanças na área da política. A gente alcançou a época do microfone do alto-falante do banco em cima da praça, daquela discurso acirrado. Hoje a gente vê na era do WhatsApp, na era social, e eu vejo muita tristeza, às vezes, postagens dentro da imagem para conseguir ser independente de partido do ALB. O cenário geral da política vai conseguir hoje em dia? Eu fico meio receoso porque a política hoje não faz sentido. É um negócio assim que a gente fica triste, não dá vontade de assistir nada, porque você fica envergonhado das péssimas propostas. as pessoas é a mesma coisa, é só a pessoa de vou cuidar da educação, da saúde e da segurança. Poxa, vamos estudar, vamos cuidar dos jovens, vamos cuidar da educação, incentivando os professores, os mestres. Quando o Pelé foi campeão em um dos jogos, na hora que o repórter chegou para entrevistar, eu não sei qual foi o jogo, eu só sei que ele disse vamos cuidar das crianças. Foi no dia 19 de novembro de 1969. O cara sabe até data, rapaz, muito bem, no dia 19 de novembro de 1969. Nunca esqueci aquilo ali. Então, não tem outra saída, se você não investir nos professores para eles cuidar das crianças, porque o professor ele é a pessoa mais importante do país, sabe, ele tem a facilidade de cativar os alunos. Enquanto a indústria, o comércio movimenta a economia, o professor movimenta as mentes dos jovens, né? Exatamente. E aí quem vai lidar com essa economia, com tudo isso. Ele faz tudo. Agora a gente está vendo também uma coisa, né? Na nossa época, nos próximos, em termos de tempo, professora, sua excelência, mestre, ou de uma desvalorização. Eu não digo nem na questão salarial, ou só na questão salarial, na questão do respeito salarial. A gente vê nas próprias redes sociais cenas de professores sendo agredidos. Como é que você vê? Não, ali é uma coisa degradante, é inaceitável, sabe, eu acho que tem que ter, vamos dizer assim, uma punição. Hoje mesmo eu estava conversando com o João de Deus, era hoje lá, e a gente relembrando o primeiro de maio como era. Qualquer vacilo que a gente tinha na sala de aula, a gente ia para a diretoria. E lá, a diretora, para ensinar a gente a disciplina, botava a gente para estudar. E quando o cara era chamado da diretoria, Jair Cabreiro. Jair Cabreiro. Ele é Cabreiro. Entendeu? Então, tem que voltar essa disciplina para com os jovens, porque a desmotivação está acontecendo exatamente por causa disso. Não tem aquele respeito, aquela ordem, aquela obediência. Entendeu? As pessoas, uma pessoa agredir, o outro já é terrível. Imagina o professor, Imagina o professor. Pois é. A gente sabe que o tempo não volta, até porque o tempo não para. Ele sempre sai de frente. Mas as coisas, que antigamente, essas coisas boas, será que a gente já dá para ter um tipo de esperança de que possa voltar? Não na totalidade, mas pelo menos os jogos escolares que a gente via muito. Acho que ainda tem como. Se voltar essa parte de esporte, eu acredito muito. Se tiver jogos estudantis, isso porque ali vai ser a base de tudo. Nós temos que fazer, como diz as pessoas, do zero. Nós temos que começar do zero. Entendeu? Primeiro ano pode não ter, vamos dizer, aquele avanço, mas você plantou, você fez, plantou a semente. No segundo ano, você já vai ver a diferença. nós temos que envolver os nossos jovens. Nós temos que tirar ele de toda hora estar ligado no celular. Nós temos que fazer com que ele volte até a disciplina, estudar, mostrar para ele a importância do celular, mas na hora é boa. Ser mais real e menos virtual. Muito bem. E na cidade do interior, como Floriana, ela tem mais chance de voltar os templos aureus. Entendeu? A maior cidade, é mais difícil. É mais difícil, né? Olha, você teve no aniversário do professor Vilmar, né? Professor Vilmar. 90 anos. 90 anos. E eu sei que você sempre está presente na vida dessas pessoas, principalmente aquelas que fazem parte da história, mas que pela maioria está meio esquecido, né? Como foi que começou essa sua ideia, essa sua forma de estar visitando essas pessoas que para muitos estão esquecidas, mas para você, jamais. Isso é muito importante porque, como começou, eu gostava muito de ir lá no Galdino. O Galdino é uma figura mais fantástica de Floriano. E eu conversando ali com ele, eu gostava de tirar foto dele ali mostrando. Nessa época, eu sempre gostei de fazer reportagem, né? E aí eu conversando ali com ele, aí ele disse, hoje eu vou visitar um dos maiores jogadores de Floriano. Aí eu pensei logo, o Kleber não mora aqui, o Jolimar não mora aqui, quem é? Ele disse, o professor Vilmar, rapaz, eu quase caio para trás. Não acreditei que eu ia conhecer o professor Vilmar. Isso está mais ou menos, uns 40 anos, mais ou menos, que eu vi isso. quando ele falou assim, eu digo, ô rapaz, me leva lá. Aí ele disse, levo, eu estou indo daqui a pouco. Aí eu fui com ele. Inclusive, eu tenho foto de nós três lá, tirado na casa de Vilmar. Rapaz, eu não acreditei que eu estava conversando com aquele sorriso todo o tempo, para cima, o camarada. Nessa época, ele tinha 60 anos. É mais ou menos isso mesmo, uns 40 anos. Aí, quando eu comecei a ver, e ele contava cada história que eu não acreditava. Eu digo, eu tenho que fazer uma reportagem desse camarada. Como é que eu vou fazer? Aí eu fui lá na sociedade comercial e o Tim, o Tim, então, a queda para jornalista, o Tim, tem um negócio ali para ele fazer. o que é o melhor jogador do Piauí para fazer uma reportagem. Aí o Tim e o Galdino foi novamente. Aí ele fez, rapaz, redigiu a coisa mais linda do mundo. Eu guardo isso com o maior carinho, essa história do professor Vilmar, que ele fez. E aí, aí pronto. Quase todo mês eu ia lá visitar. Aí ele contava aquelas histórias do futebol, sempre sorrindo. Entendeu? Eu não conhecia, tive que fazer com você essa visita de agora. Não conhecia, né? Para você, eu, só de nome, né? E aquele ali me deu aquele impulso assim para a gente valorizar as pessoas. Aí eu fiz a história do Jeremias, do Bagana, Jolly Mack, que foi um dos maiores jogadores de Floriano, do Kleber Ramos, aí fiz do Luiz Orlando. Eu tenho mais ou menos umas 40 histórias que eu fiz dessa turma antiga, sabe? De, 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 que embelezaram a nossa, a nossa vida esportiva. eu tô, eu tô, eu tô fazendo, faz pouquinho, sabe? É, eu pensei que era mais fácil, mas não é. Falar dos outros é melhor, né? É, os outros, mas eu vou fazer, vou fazer, porque eu já tô com 70 anos e a gente tem que aproveitar enquanto, né? Tem pique, a cabeça tá funcionando. Eu só lhe vejo nessas ações, né? Visitando pessoas, ajudando, resgatando a história, mas além disso, como é seu dia a dia, seu momento de lazer? Bom, aí já é o lazer pra você. Não, isso é o mau lazer. É, eu, eu, eu tá no local e eu vejo uma pessoa que eu sei que ele, ele, ele contribuiu. Então, quando eu vejo ali, eu já começo a fazer, na hora, uma, uma, vem assim, aquela inspiração, né? Mas uma coisa que eu queria, ele, lhe contasse, que eu esqueça, que, em oitenta, em noventa e seis, noventa e seis, antes do Centro Herário Floriano, eu, eu fui, dentro, com três meses, eu fui designado ser o presidente do Rotary, do Floriano. Tomei um susto. Mas aí o doutor Beethoven, ali com a turma, doutor Clementine, não, para assumir que a gente leva. Aí eu organizei logo aquele negócio todo. e aí, a UESP, não sei se você está lembrado, era lá no estadual, a UESP. Certo? Era. E aí a, 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 a Beatriz, a professora Beatriz, foi convidar, a, a minha esposa, para, para ser diretora. Era lá, no colégio estadual, só tinha uma sala. para, para duas turmas, aquele negócio todo. De lá foi expulsa, a UESP foi expulsa. De lá. Aí foi, para o Caíque. Chegou lá, na hora que entrou, o prefeito mandou sair. Não queria não. Aí foram para o Mirti Demes. A instituição que se desabrigada. Desabrigada. Aí lá no Mirti Demes, o professor Alain, que era concursado da UESP, chegou no Rotary e contou essa história, que estavam, sendo jogados para cima e para baixo, e, e, e estavam lá, não tinha sala, os livros no chão, não tinha mesa. Aí eu não acreditei. Aí eu fui, levantei, como, Alain é o Leitão? Do Leitão. Sim. Aí eu levantei e perguntei, se a gente poderia fazer uma visita lá. Aí a turma, deseguindo aí, quem são as pessoas para ir. Aí eu peguei logo os principais lá, Dr. Beto, Zitinho, Clementino, e fomos. Quando chegamos lá no, assim, aí marquei para o outro dia. Quando eu marquei para o outro dia, eu pensei, não, não, estou muito em cima de tudo. Não, isso aí, nós temos que ir. Aí fomos, chegamos lá, eu tinha uma câmera que tirava foto ainda com aqueles rolos. Tive, isso aí. E eu comprei uma de 24 fotos. Sim. Aí vou para lá. Era 12, 34, 36, 12, Cheguei lá e comecei a tirar foto das coisas, os livros, tudo no chão, sem mesa, sem cadeira, sem armário, sem sala, lá no Mr. Demas. Todo mundo só reclamando. Aí quando nós levamos lá para o Rotary, aí decidimos falar com o deputado, e um dos deputados foi e fez uma, marcou uma audiência com o governador, no Sampo. Aí o governador foi e pediu para a gente ir lá. Aí quando nós chegamos lá, quando ele viu a foto, ele não acreditou. ele pensava que tinha tudo beleza, que tinha prédio, tinha tudo. Quando ele viu, ele não acreditou pelas fotos. Ele pensava que já tinha tudo. Aí ele foi e pediu para a gente procurar um prédio aqui. Aí nós achamos aquele prédio ali. Aí ele veio e dentro de 90 dias ele entregou para a gente. Só rapidinho aqui, a Yara está dizendo o seguinte, participei de Jogos Estudantis desde o período que estudei. Era muito bom. Todos os estudantes e a escola eram envolvidos nesse tempo. Oh, que saudades. Hoje é muito triste, se eu só botar para ver mais aqui. É muito triste os jogos só pelo celular mesmo. Jogos se contentam com os jogos no celular. É verdade. Seria bom ter políticos comprometidos com o incentivo ao esporte, principalmente dos jogos. É verdade. Falou tudo. Não é para obrigado nenhum, né? Falou tudo. Obrigado, Yara, sempre participando aqui com a gente. Muito obrigado. Meu amigo, rapaz, nós estamos com a nossa meia hora de bate-papo. A grande lição aqui, além da história bonita, né? A lição que ele deixa para a gente aqui nesse bate-papo. Não perca tempo procurando o culpado pelo problema. Isso. Vamos resolver. Vamos resolver. E o bom é que você dá essa lição tirando do próprio exemplo. Exatamente. Não é só uma foto. Pronto, você disse tudo. Exatamente. Você ensina pelo exemplo. Exatamente. Que é o melhor dos mestres, né? É. Minha mãe já dizia assim, o exemplo é o melhor dos mestres. Tanto é verdade que está aqui o exemplo. É. Meu amigo César, muito obrigado pela sua atenção. Eu agradeço demais ver essa oportunidade. e depois eu quero dar uma olhadinha nesse seu acervo de fotos que com certeza tem coisa maravilhosa. É rico, é rico. Eu tenho foto lá que tem hora que eu não acredito que está lá no meu arquivo. Coisa boa, rapaz, coisa boa. Para vocês que nos acompanham, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal Jata 100, quatro horas, com você.